Música Acordar 5 da manhã, no dia do próprio aniversário, na Polônia, para ir visitar um campo de concentração. Realmente, vocês conhecem muita gente que faria isso. Estou fazendo, porque é uma coisa que eu sempre tive vontade de conhecer. Calheu de ser no dia do meu aniversário, não é o dia mais adequado para visitar um lugar assim, né? Mas vamos lá, vai ter vida. E espero que vocês gostem desse esforço que eu fiz para trazer esse conteúdo aqui para o canal. Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho que fazer um disclaimer. A intenção desse vídeo vai ser realmente mostrar o que a gente não aprendeu em aulas de história, o que a gente não percebe pelos filmes, mas que o Archivitz traz na sua visita de uma forma brutal. Principalmente se você, quando estiver lá, se colocar nas situações que são mostradas para vocês. É um passeio, inclusive, que eu recomendo que vocês façam com guia. Há oportunidade de você fazer sem guia. Num período curto do ano, você pode entrar lá sem guia. E nos outros períodos que você também pode entrar sem guia, os horários são muito curtos. Então, por exemplo, nessa época que eu estou aqui agora, em setembro, eu só podia entrar lá sozinho às 16 horas. Então, o vídeo vai ser bem triste e eu vou narrar algumas das coisas que a gente aprende lá que talvez incomode muita gente, as pessoas mais sensíveis ou que têm menos tolerância para o tipo de coisa que vai ser narrada. Então, se esse vídeo vai te incomodar, talvez você não queira ver, mas eu realmente gostaria que vocês vissem, porque tem que incomodar mesmo. Tem que incomodar para a gente lembrar o que aconteceu e nunca mais deixar que isso se repita, nem nada parecido. É um incômodo que eu quis sofrer no dia do meu aniversário justamente por isso. Por isso. Um incômodo para me tornar mais humano de novo. Um incômodo que não chega perto do que aconteceu ali. Então, esse é o disclaimer que eu queria fazer. Esse vídeo provavelmente nem vai ser monetizado por causa do assunto, né? E das coisas que eu vou falar e descrever aqui. Mas é isso. Vamos ao vídeo sem vinheta, porque minha vinheta é alegrezinha demais para um vídeo desse tipo. Ah, e lembrando aqueles que não estão acostumados ainda com o canal, esse canal é sobre viagens, mas viagens do jeito e pelos motivos que eu viajo. Então, não necessariamente você vai encontrar sempre coisas lindas, maravilhosas e bonitas e dos sonhos de um príncipe encantado, de uma princesa ou qualquer coisa do tipo. Eu não viajo só por isso. Realmente, minha vontade de viajar vai muito além disso. Então, vamos lá. Ao longo de nosso tempo de escola, aprendemos sobre os terrores da Segunda Guerra Mundial. E neste tópico, sempre serão mencionados os campos de concentração. Em especial, o mais famoso deles, Auschwitz. Que, na verdade, deveria ser chamado, sempre, de um campo de extermínio. Um lugar que guarda histórias que, talvez, sejam aquelas que demonstram o pior lado possível de um ser humano. E a sua imensa capacidade de fazer o mal, não só a outras espécies, que é o planeta como um todo, mas a sua própria espécie, os seus próprios irmãos. E talvez por isso, e por livros como O Menino do Pijama Listrado, nós tenhamos a impressão de que aprendemos sobre esse capítulo assustador da humanidade. Achamos que temos, sim, ciência dos horrores daquele lugar. Depois dessa visita, tudo o que eu aprendi sobre Auschwitz antes, me pareceu um pouco florido. A única imagem que sempre ficou na minha cabeça, e que talvez tenha trazido um pouco da emoção real que qualquer ser teria ao ver o que aconteceu naquele lugar, foi um filme. Não me recordo qual, talvez Band of Brothers. Que mostra o momento em que Auschwitz-Birkenau foi descoberto pelos aliados. Sim, descoberto. Porque além de tudo que foi feito em Auschwitz, os nazistas ainda tentaram apagar esse capítulo da história. Fingir que nada aconteceu. Aquele filme, a cara de espanto, o desespero, o medo, a descrença, e a dificuldade de entender o que estavam a ver com muitos dos soldados vomitando, passando mal, inclusive pelo cheiro, que obviamente deveria ser horroroso, talvez seja o único que conseguiu retratar, ao menos para mim, um pouco, do que deve ter sido esse lugar. Mas somente quando você entra lá, e intencionalmente tenta visualizar o que ele era à época, é que sua ficha realmente começa a cair. A grama verde, as belas árvores, nem isso consegue mais disfarçar o sentimento que você começa a ter, quando ativamente tenta se colocar no lugar de um daqueles incontáveis prisioneiros. Todos com suas fotos presas à parede. Que nem a sensação, até hoje, de que estão te olhando e clamando por socorro. Olhá-los, ler os seus nomes, suas nacionalidades, e ainda que em silêncio, prestar-lhes seus pêsames, traz um sentimento de que você está ajudando, ainda que um pouquinho, a reumanizá-los. Transformar números em pessoas, de novo. Sim, o que você aprendeu provavelmente é verdade. Mas como disse no meu vídeo sobre o Palácio de Versalhes, e como visitá-lo me fez entender a Revolução Francesa de 1789 em um clique, os fatos que você aprendeu dentro de Auschwitz, tomam uma dimensão completamente diferente. E também como menciono naquele vídeo, para mim é um lugar que deveria ser de visita obrigatória a todos, ainda mesmo em fase escolar. Pouparia semanas de aula, e ensinaria muito mais do que qualquer livro, ou qualquer excelente professor. Auschwitz não é um lugar que você quer visitar. É um lugar que você deveria visitar. Caminhar por essas ruelas de brita, e saber que cada uma dessas construções de tijolos vermelhos exercia uma função, não é difícil. Fazer isso, sabendo qual a função de cada uma dessas construções, é que começa a tornar tudo mais difícil. A mim, pessoalmente, eu jamais esquecerei do Bloco 11. Para se ter uma ideia, é um dos poucos lugares em que é proibido filmar ou fotografar, em qualquer hipótese. Ainda vou falar sobre o que acontecia por lá, e por que me marcou tanto. Mas o outro lugar que não se pode fotografar, é também terrível. A sala onde estão guardados os cabelos humanos dos prisioneiros daquela época. É de quebrar o coração, passar pelas salas onde são guardados todos os pertences das pessoas, que ali passaram seus últimos dias. Panelas e potes, que essas pessoas traziam, por acreditar que estavam indo para um lugar, onde poderiam seguir suas vidas. Malas com nomes escritos por eles, que não queriam se afastar dos seus pertences, mas foram convencidos pelos nazistas, que escrevendo seu nome, em breve poderiam ter acesso a eles novamente. Olhar esse mundo de sapatos já causa em nós um efeito ruim, mas imaginar que cada um desses pertences foi, um dia, de um ser humano cujo único crime foi existir, é realmente tocante. E chegamos então à sala, onde estão até hoje guardados os cabelos de todos os prisioneiros. Raspar os seus cabelos, retirar-lhes os pertences, uniformizá-los e trocar seus nomes por números, foi só uma das formas que os nazistas encontraram de desumanizá-los por completo. Você pode não estar entendendo por que o ambiente, em que estão guardados os cabelos dos ex-prisioneiros, não pode ser fotografado. E eu te entendo, assim como você entenderá o porquê, não pode, se um dia você visitar essa sala. O bloco 11, que mencionei mais cedo como sendo outro lugar que não pode ser filmado, é onde os prisioneiros desta prisão ficavam. Aqueles que ousavam se rebelar sobre qualquer coisa, além de já serem torturados, espancados, e utilizados de experimento humano no bloco 20, o dito hospital do local, eram castigados nos porões do bloco 11, dos quais destaco um lugar que jamais esquecerei. Um corredor estreito, contendo cinco espaços de um metro quadrado, completamente fechados por paredes maciças, e uma portinha quadrada, próxima ao chão, que viabilizava que alguém, com certo esforço, entrasse nesse cubículo. E lá, neste cubículo, completamente fechado de um metro quadrado, eram colocadas quatro pessoas, e um balde no centro, para as fezes. Não por uma hora, ou por duas horas, por meses. Essa era a casa deles, de onde saíam só, para os trabalhos forçados. Era ali, em pé, no fio polonês, sem luz, sem ventilação, sem comida, sem água, com outras três pessoas, que eles, dormiam, depois de horas e horas, de trabalhos forçados. Lá, é impossível não se perguntar, uma vez mais, como um ser humano, ter coragem, de fazer isso a outro, e seguir vivendo, sua própria vida normalmente, e ainda, acreditando ser uma pessoa, honrada. Que tipo de lavagem cerebral, é necessária, para fazer com que, nosso próprio cérebro, esqueça, que aquele outro ser humano, poderia ser nós mesmos, ou nossos pais, ou nossos filhos. E no caminho de saída de Auschwitz, em direção a Birkenau, ou Auschwitz II, vemos a passagem, para um dos lugares, mais infames desse campo, a sua Câmara de Gás. E um pouco antes, afastado, uma mansão, onde viviam, chefes nazistas, e, inclusive, seus filhos pequenos. Nessa Câmara de Gás, a princípio, os prisioneiros, eram enganados. Acreditavam que tomaria, um banho coletivo. Mas uma vez lá dentro, ao lado de um crematório, percebiam que, seu destino final, seria outro. E os nazistas, então, com todos lá dentro, jogavam o infame Zaykon, substância que formava, o gás venenoso, que daria cabo, ao extermínio, pretendia. E foram latas, e mais latas, dessa substância. Ainda que, pouco fosse necessário, para se alcançar, o seu efeito pretendido. Por esses fantoches, que idolatravam, o nacionalismo, de um político, que na sua própria cara, mostrava sua covardia, e seu medo, tudo escondido, por trás de uma crueldade, indescritível. Mas já Auschwitz, não foi o pior campo, de extermínio nazista, apesar da sua fama. Birkenau, ou Auschwitz II, foi onde o nazismo, tentou escalar, ainda mais, o seu plano de extermínio. Localizado a mais ou menos, 10 minutos de Auschwitz, Birkenau foi criado, desde o início, para o massacre, em massa. Até sua infame, linha de trem, servia para isso. Trazer os prisioneiros, em vagões, como esse, todos em pé, sem ventilação, em uma superlotação, indescritível, crianças, mulheres, e homens, que fazia, a maioria, morrer, no caminho. e essa linha de trem, leva diretamente, para as proximidades, das quatro, imensas câmeras de gás, de Birkenau. Nas imagens, é outono. Mas no inverno, as temperaturas desse local, dificilmente, ultrapassavam zero grau. E cada alojamento, tinha direito, a um saco de carvão, para o aquecimento, por dia. Um saco, de carvão. Os uniformes, eram extremamente finos. os prisioneiros, trabalhavam, do lado de fora, desnutridos. Não é necessário, fazer contas, para imaginar, o que se passava, dentro desse local. Em que oito pessoas, dormiam, em cada um, desses três andares, de placa de madeira. Sim, três. Porque no chão, também se acumulavam, oito pessoas. Além dos ratos, e das fezes, de todos eles. E dos que estavam, acima deles. Havia um lavatório, que quase nunca, tinha água. Quando tinha, era suja, contaminada. e ainda assim, os prisioneiros, tinham poucos minutos, para usá-lo. Birkenau, foi a verdadeira, industrialização da morte. Talvez a mais precisa, demonstração, das pretensões nazistas. E tanto eles, sabiam disso, que antes da chegada, dos aliados, tentaram, ao máximo, destruir as provas, de sua existência. Como essa, câmara de gás, implodida. Aqui, já não mais, se disfarçava de banho. Na chiva, a terra não do chão. Então, eles foram presos, foram presos, foram presos, foram presos, e, basicamente, foram presos. Eles foram presos, dentro da gás chamber, e abertu a porta. A cada grupo de pessoas que era exterminada aí dentro, um nazista abria a porta e via as mães mortas abraçadas aos seus filhos e nenhum sentimento era gerado, a não ser o objetivo de esvaziar a câmara, queimar aqueles corpos e começar de novo. Muitas pessoas dizem que não visitariam esse local porque as energias são ruins, e eu digo de início que não se trata de energia e sim de saber o que aconteceu ali, e energia ruim perto do que essas pessoas passaram neste local não foi motivo suficiente para que eu não saísse da zona de conforto que era o dia do meu aniversário, para tentar entender um pouco melhor o sofrimento que meus irmãos do passado viveram, tanto os prisioneiros deste local, como aqueles que deram sua vida para combater as ideias nazistas. Não visitar esse local para se preservar de supostas energias ruins, na minha opinião, é abandonar, uma vez mais, todos os prisioneiros que aqui viveram, ou melhor, tentaram sobreviver. Mais tarde, naquele mesmo dia e já de volta a Cracóvia, eu me vi envolto num sentimento de tristeza, de perplexidade, mas também de alívio, por saber que visitar um lugar tão triste no dia do seu aniversário é na verdade uma bênção, um sinal de liberdade, um sinal de que vivemos em tempos melhores. Pior seria estar preso ali, seja no dia do seu aniversário ou em qualquer outro. E sim, poderia ser eu, poderia ser você. Bastaria ter nascido em um outro pedaço de terra no mundo, alguns anos antes. E poderia ser o meu rosto, ou o seu, em uma fotografia naquela parede. Visitar Auschwitz é respeitar a história e aprender com ela, para nunca mais aceitar que nada parecido se repita. Ou que algum dito podcaster diga um dia que qualquer um tem o direito de ser nazista, porque nós somos livres. Nós só somos livres porque ninguém teve o direito de ser nazista. Ele, inclusive, deveria visitar esse lugar e tentar repetir isso, lá de dentro, se conseguisse.